Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos 3.025 votos que eu tive nessa eleição, na última eleição, no ano passado, e agradecer à população, às pessoas que ligaram no gabinete da farmácia, que a família entrou em contato com o Facebook do Ailton da Farmácia, pelo WhatsApp do Ailton da Farmácia, desejando boas festas e um final de ano com muita saúde, muita paz, com a família unida em torno de um ano melhor, que não falte nada para as pessoas, que essas pessoas que estão precisando hoje, tenham um ano melhor, nesse ano que está para vir, e agradecer a Deus, a Jesus, por esse mandato que esse vereador está fazendo esse ano, não conseguimos fazer tudo o que queríamos, mas fizemos o que podemos, e esse ano que vem, continuaremos trabalhando em torno para a população ter sua vida melhorada nas cidades de Campinas.